E aí simmers, tudo bem com vocês? Aqui fala Rafa e hoje é uma Slow Build de uma Tiny House Vampiresca, meio gótica, assim, vamos ver o que vai sair aqui, tá? Eu vi que vocês estavam pedindo, eu olhei os comentários do outro post que eu fiz sobre as Slow Builds, né? E vocês estavam pedindo uma casa meio vampiresca, assim, uma Tiny House vampiresca. Dessa vez eu não vou medir pelo tamanho dos quadradinhos e tal, como eu fiz da outra vez, pra ficar uma coisa mais livre, assim, ficar uma coisa mais bonitinha, então eu espero que fique bonito e que vocês gostem também, tá? Então eu já tô começando aqui a fazendo a estrutura e tudo mais, porque eu quero deixar as coisas um pouco mais rápidas nas Slow Builds, pra não ficar uma coisa muito maçante, assim, pra vocês também assistirem, então vou tentar fazer uma forma mais agilizada, tá? Eu espero que vocês ainda gostem do resultado. Comentem aqui embaixo na estreia, tá? Que tá rolando aqui, ver o que vocês estão fazendo a construção, se ela tá mesmo meio vampira, meio gótica e tal, já vão comentando aqui embaixo pra mim saber, tá? Vou usar bastante preto, também que eu tô usando bastante preto nas últimas Tiny House, né? Mas vocês estão pedindo, eu tô fazendo, tá? Então tá, vamos ver aqui, já fiz o primeiro andar, já fiz o segundo andar, tem que ter uma escada nessa casa, então a gente tem que ver isso também. Eu quero colocar uma escada normal, uma escadinha normal, assim, de tamanho assim, sabe? Quero botar uma coisinha assim. Aqui nesse espaço eu posso fazer a cozinha, quero fazer a cozinha, posso fazer a cozinha aqui, deixa eu colocar um arco. Se bem que essa parede, ela vai ser, ela é média, já não é uma parede média, deixa eu ver se tem um arquinho médio, que dê bonitinho. Ó, tem esse, mas tem esse aqui também, então acho que vai ser esse, hein? Bem vampirão, bem uma louca, assim, aqui vai ser a cozinha, tá? E tem a escada, aqui eu posso fazer o banheiro. Se bem que vampiro não precisa de cozinha, né, gente? Mas, caso vocês queiram fazer uma gameplay, que o sim de vocês começa vampiro, e aí começa o banho, né, e vai continuando vampiro e tal, acho que pode ser uma boa. Tá, deixa eu ver. Escada, cozinha, banheiro. Ai, tem que ser uma tiny house, né, gente? Então vamos maneirar aí. Vamos ver aqui. Aqui em cima também continua subindo. Aqui... Opa, tudo bom? Coloquei o negócio errado, gente. Deixa eu ver. Aqui pode ser um quarto, ó. O quarto pode ser bem aqui, aqui pode até ser outro quartinho, ó, quem sabe? Tá, pode ser um quartinho aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem... Ai, mas se bem que o detalhezinho ficava bonitinho aqui, né? Não... Ai, eu queria deixar assim. Ó, queria fazer a estrutura mais ou menos assim. Mas tá, vamos ter que botar outro negócio. Então eu posso botar mais uma coluna aqui, ó. Ai, gente, tá com cara de tiny house, hein? Não sei. Vou botar mais um piso aqui pra colocar um telhado. Aqui em cima a gente já sabe que vai um telhado desse, né? Que é uma coisa bem... Será que eu boto assim ou do outro jeito? Pera aí. O outro jeito é a gente fazer assim, ó. Colocar mais um quadradinho aqui. E daí usar esse telhado... Pra colocar o negócio aqui. Gente, aqui é tudo ao vivo, tá? Eu não treinei antes pra fazer essa casa. Eu só sabia que eu ia fazer... Uma tiny house de um vampiro, mas eu não treinei, tá? Eu tô fazendo tudo aqui agora. Então... É aquele ditado. Se ficar bom, aplaudam. Se ficar ruim, aplaudam também pra minha autoestima ficar boa, tá? Aqui no canal. Mas enfim... É... Tá. Aqui... Vamos fazer a puxadinha aqui, sim. Eu acho bonitinho. Acho que dá um toquezinho bonito também. Ai, uma coisa que me deixa meio cuidado de gravar esses low builds é o microfone, gente. Porque eu posso... Eu sei que eu posso ficar um pouco mais longe, mas eu sempre tô tentando chegar um pouco perto. Pra... Sei lá, né? Minha coisa da minha cabeça. Ai, na verdade é aqui, gente. Tô maluco. Tô maluco. Ué, aqui, ó. Que eu tenho que botar. Maluco, maluco. Inclusive, gente, se vocês forem no meu Instagram, que é arroba GamesSins, lá pra época de outubro, né? Não sei se vocês estavam me seguindo nessa época, que não tava. Eu postei bastante coisinha assim, meio que de vampiro, mais Halloween, assim, mais destruída, tá? Naquela época. Então, se vocês forem lá, vocês vão achar bastante conteúdo desse tipo lá no meu Instagram, tá bom? Pra quem gosta aí. Ah, vamos ver aqui em cima. Eu vou botar um negócio desse aqui. Só pra eu poder colocar uma coluna aqui, ó. Uma borda aqui em cima. Podia botar essa borda... Ah, mas peraí. Isso aqui tem que tá aqui, ó. Ia ficar assim, ó, gente. Não sei se eu gosto. Ó. Negócio tão aqui em cima. Mano, né? Acho que não. Deixa eu voltar pra cá e colocar uma pequena mesa. Ó. Posso colocar assim. Que tal? Gostei. Ai, daí que eu podia botar um negócio desse, né? Pra ficar assim bem... Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui da minha mesa, tá? É aqui da minha mesa. Tá. Acho que vou botar um negócio desse, viu? Meio vampiro, né? Meio vampiro, né? Vem no pacote dos vampiros, então... Lembrando que eu vou estar usando bastante... Tentar, né? Usar bastante coisinha do pacote dos vampiros aqui também. Ah, não gostei, não gostei. Ficou muito de botar isso. E tal. Acharam legal? Deixa eu ver o próprio dos vampiros aqui. Ah, muito pequeno. Ó. Ficaria gigantesco. Tá. Depois a gente vê isso. Tô perdendo meu foco. Posso botar uma cerca. Que tal? Uma sequinha. Deixa eu ver. Cerca aqui em cima. Acho que pode ser. Cerca, cerca. Tá. Aqui em cima. Ah, gostei, gostei. Vamos mudar o telhado. Que é uma coisa que muda bastante, né? O visual da casa. Um telhadinho diferente. Então, deixa eu pôr mais um telhadinho preto aqui. Gostei, gostei, gostei. Tô gostando, tô gostando. Colunas. Também coluna dos vampiros. Tá tendo? Tá tendo coluna dos vampiros, olha. Legal, né? Tô pensando em colocar uma divisóriazinha aqui embaixo. Assim, ó. Fica bom, né? Fica uma coisa bem góticasinha, assim. Eu não vou pôr aqui. Que aqui eu quero fazer como se fosse meio que uma torre. Então, eu vou colocar só aqui embaixo. Ah, esse aqui tá... Ah, tá. Peraí. Por causa disso aqui, ó. Tá bem? Beleza. Aqui, ou eu boto um telhado, ou eu boto uma varanda. Deixa eu ver. Ai, ficou bugado aqui, ó. Aqui e aqui. Tá, vamos deixar a varanda por enquanto, tá? Hum, esse telhadinho. Acho que eu vou pôr uma coisa assim, hein? Telhadinho assim. Ah, tem que botar coluna aqui em cima também. Ó. Ai, gente. Tá bonita, vai. Tá bonitinha. Deixa eu subir isso aqui um pouco. Vai ficar um pouquinho mais assim, meio vitorianinho, meio gótiquinho, tá? Ah, não sei o que eu tô falando, mas enfim, vamos continuar. Deixa eu colocar a coluna. Ah, isso aqui é essa parede. Isso aqui é a parede. Tá, aqui a coluna. Outra coluna. Beleza. Ah, gente. Inclusive, falando sobre os projetos novos do canal, né? Já criei um Instagram do Dito Cujo, tá? Então, se vocês forem bem FBI's aí, vocês conseguem descobrir qual é esse projeto, tá? Já vi que tem gente me seguindo, seguindo o projeto, né? No caso. Então, se vocês forem safos aí, vocês vão descobrir, tá? Eu não vou divulgar agora, porque eu quero que esteja tudo nos conformes primeiro. Depois eu divulgo, tá? Mas espero que dê tudo certo. Vai dar assim. Ah, deixa eu ver aqui em cima. Show. Showzinho, showzinho. Aqui em cima da casa, eu podia botar esses arabescos. Esses arabescozinhos aqui, ó. Preto também, né? Preto assim. Aí na parte interna, eu mudo as cores, tá, gente? Eu não coloco tão pretão assim. Ai, tá. Gostei, gostei, gostei. Tá bem vampirinho. Aqui a gente vai ter a coluna, que a gente já vai pintar. Só vou conhecer peso aqui, testando, gente. Então, não liguei muito, tá? Eu queria botar uma coisa bem assim, gente. Serei crucificado? Não sabemos. Vamos saber depois que vídeo sair, só. Ah, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é muito... Ah, esse aqui até que combina, vai. Combina, né? Esse aqui. Combina assim, ó. Ah, só que... Ah, já sei. Já sei, já sei, já sei. Aqui eu vou colocar... Um negócio desse, né? Não tem condições. Olha só que lindo. Pera, pera, pera. Vamos fazer isso na direita. Ah, aqui em cima não dá pra gente fazer esses desenhos. Então, acho que eu vou botar um negócio assim mesmo. Será que tem preto no branco? Tem. Quero boasar o branco. Aqui embaixo, pra ficar uma coisa assim mais... Menos agressiva, a gente põe isso. Que tal? Acho que ficou bonitinho, né? Posso dar mais um acabamentozinho aqui e ali? Posso. Então, é isso que a gente vai fazer. Ah, deixa eu ver o negócio. Ai, gente, eu gosto disso, ó. Acho que fica bacana. Eu tava pensando em fazer um negócio. Pera aí. Deixa eu ver se vai dar certo primeiro. Aqui. Ai. Aqui, assim. Se bem que o negócio daqui saiu, né? Fechou. Pensando. Exatamente. Vamos, parede. Colabora. Colabora com a gente. É o Brasil. Ai, na verdade, aqui existem pessoas burras e existem pessoas inteligentes, né? No caso, eu não sou inteligente. Tá. Vamos aqui. Beleza. Aqui tá uma time house, né, gente? Tá pequena, bonitinha. Showzinha. Deixa eu colocar isso aqui. Em cima. Em cima. Ai, beleza. Tem o detalhezinho do tijolo. Aqui do lado, né? Na lateral e tal. Gente, por que que... Ah, que susto. Eu achei que eu tinha feito alguma coisa. De errado. Mas tá. Vamos colocar a escada aqui, que eu acho que vai dar todo um tchan, assim, pra construção. Ter essa escadona aqui, grande, ó. Bonitona aqui. Talvez eu até aumentasse mais isso. Porque a casa dos vampiros aqui é meio elevada, né, ó. Tem a escada aqui e tal. Então, eu vou elevar a minha também. Eu tô pensando em deixar essa escadona lá de cada mais curta. Que aí eu posso botar mais desse negócio aqui, ó. Que, obviamente, vai tirar, né, o detalhezinho aqui. Ah, gente. Tá complicado a nossa vida. Vamos. Encaixou. Encaixou. Beleza. Um sonho realizado até agora. Vamos botar mais uma coluna pra fechar bem, deixar bem escuro. Agora aqui que eu comprei. Ah, será que tem preto? Tem. Beleza. Vai estar sendo assim. Essa coluna aqui, eu queria que fosse mais preta. Só que não tem a pedra preta, né. Tem essa. Será que vai ficar... Não. Essa aqui mesmo. Tá. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Ah, eu tava pensando em colocar agora a coluna aqui. O indeciso, né. Ai, mas eu não ia botar esse negócio aqui pergoladão aqui, não. Ou será que vou? Ai, coloca logo, né. Tá fazendo mal a ninguém. Vamos colocar também. Ah, colocar aqui, então. Gente, gente. Me irritando já. Deixa eu colocar aqui esse negócio. Jogo bonito, lindo. Tem que elogiar, né, senão não funciona. Vamos colocar de novo. Aí. Tá. Aqui em cima agora eu quero subir. Não quero mais colocar esse negocinho aí, não. Ah, primeiro tem que pintar aqui dentro, né. Ô. Espertão. Tem que pintar ali dentro, tá. Beleza. Bonitinho, bonitinho. Agora a gente vai escolher as... Janelas. Aí eu vou botar uma janela dessa aqui, uma aqui, uma aqui. E uma aqui, tá. Aqui. Colocadas aqui, assim. Acho que dá um charmezinho pra coisa. Eu queria botar aqui, nesses dois cantos. Eu não queria botar essa. Porque acho que fica muito carregado. Quero colocar uma coisa menor. Eu queria colocar uma janelinha assim, mais ou menos. Mas eu acho que não vai estar tendo. Então. Também não. Ah, precisa ser um negócio desse, né. Ah, eu não tô gostando disso. Por enquanto vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu botar essa aqui. Então, aqui em cima. Acho que fica legal. O que vocês acham? Gostei por enquanto. Tá, deixa eu ver o que mais. Janelas aqui nessa parte grande também, né. Acho interessante. Por que não? Aqui é um andar e aqui é outro, ó. Tem três andares. Vou botar mais uma porta aqui. Uma janelinha aqui em cima. Ficou bonitinho. Vamos colocar mais plantas. Chegou a hora das plantas. Hora das plantinhas. Vamos tá colocando aqui. Vamos botar uma aqui. Vamos botar uma dessa seca, né. Pra caso não ficar 100% linda. 100% chiques. A gente bota uma seca dessa aqui. E umas vivazinhas assim. Só pra... Só pra dar um truque. Tá, coloquei as linhas. Aqui no meio, realmente. Não sei o que eu vou pôr. Não sei se eu puxo um quadrado pra cá. Se eu puxasse, como que ia ficar isso? Ah, deixa eu ver aqui. Bato um quadradinho aqui em cima. Daí ia ser só mais uma varanda, né. Hum. Vamos colocar a varandinha. Muito bem, muito bem. Aqui. Deixa eu pegar isso aqui e botar aqui. Será, gente? Ficou interessante. Ficou legal. Deixa eu colocar uma potinha aqui. Nesse negocinho aqui. Essa parede aqui é baixa, né. Tá. Parede baixa. Essa. Não sei, hein. Essa, não. Ó, essa aqui combina. Combina com os negócios, né. Daí mais uma aqui. E é isso. Aqui, não acho que eu não vou botar nada, não. Ou será que eu faço uma parede de janelas? Ia ser legal, né? Só que essa janela aqui é três. Deve ter uma de dois por aqui. Grande, assim. Deve ter, sim. Essa, ó. Gostei, hein. Vai a casa de um vampiro todo de vidro. Amei. Ai. Mas é que, gente. A gente finge que o vampiro pode ter pegado um solzinho. Até porque a gente pode comprar vantagens, né. De pegação de sol. Então, acho válido. Ai, eu vou colocar isso aqui, gente. Me desculpem. Mas eu vou botar. Tá? Eu sinto muito. Aqueles. Ai, eu vou botar uma gargulazinha dessa aqui. Só pra dar uma ideia, assim, de perigosidade. Perigosidade, sabe? Só pra dar um truque. E ficar mais bonitinho assim também, né. Vamos botar aqui nessa torre alta. Ou não. Ou já tô... Pirando, assim. Só um pouco. Pode ser, então. Não gostei também. Achei que ficou muito, assim, pra fora. Muito detalhe. Muito empenho. Beleza. Terminamos a parte de fora aqui. Tá faltando uma planta. Isso. Terminamos aí a estrutura básica da casa. Colocamos escala. Colocamos tudo que tem que colocar. Agora a gente vai pra parte externa. Externa. Aqui a gente faz os caminhos. A gente faz os negócios. Tudo. Cadê as pedras? Boto umas pedras, assim, espalhadas. Não, aqui tá muito. Quero botar uma pedra mais escura, gente. Tá? Tudo bem pra vocês? Com uma pedrinha escura, assim. Acho que fica interessante. Deixa eu colocar uma árvore. Uma árvore seca. Ou tá muito grande essa árvore? Pode ser. Aqui nos arbustos. Vamos pegar também esse arbusto seco. Fazer a pintura aqui do chão. Bem, assim, bem escuro. O chão bem preto, assim, bem escurão. Aqui de novo. Colocar uns matos. Colocar umas plantas aqui. Colocar uma dessa aqui pra dar uma cor. O que mais? É, botar mais uma desse aqui, né? Assim. Ai, eu achei que... Ah, tá. Tem aqui. Botar uma dessa aqui. Só pra dizer que eu tentei. Ficou aquela coisa, assim, mais seca do mundo. Mas eu acho que ficou bom. Colocar umas árvores aqui atrás, assim. Essa árvore torcida. Será que é uma boa? Pode ser. Deixa eu fazer a pinturinha aqui do chão. Assim. Aumentar aqui, ó. Fazer a pintura do chão. Tudo certinho. Colocar uma pinturinha aqui, assim. Colocar umas pedras também. Por que não? Não é mesmo? Pedrinhas, pedrinhas. Ops. Aqui. Colocar uma pedra aqui. Podia estar colocando essas pedras aqui pretas, né? Pra dar uma vibes. Dar uma vibes, assim, bem macabra. Macabra, macabra. Ah, deixa eu tirar isso. Colocar isso aqui. Tirar essa pedra. Colocar mais uma pedra escura, assim. Vamos deixar tudo cheio de pedra aqui. Assim. Botar mais uns natos aqui. Mais umas linhas dessa. Mais um caule desse aqui. Acho que tá bonitinho, assim. Não é assim. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Mas tá super válido. Super de boa. Acho que é uma tiny house. Bonitinho. Eu espero que vocês gostem, tá? Dessa construção, inclusive. Já vão comentando aqui de novo. Vocês estão gostando. Ai, vou botar um negócio desse aqui. Pra dar um charme, assim, né? Gosto. Queria que tivesse uma cor um pouco mais clara. Mas não vai estar tendo. Então vai ser isso aqui mesmo. Ai, show. Terminamos a parte de fora aqui. E agora a gente vai pra parte interna, que é outro desafio. Para esta construção. Vamos tirar aqui. Tudo bom. Tirar isso aqui. Vamos manter essas colunas pra ficar bonitinho. Tá. Agora a gente coloca a iluminação interna. Ai, gente. Tá muito pequena essa casa, gente. Jesus. Tá muito pequena. Mas, enfim. Vamos lá. Iluminação de velas. Passar uma coisa bem, assim, antiga. Essa não é a moção do Salvatore, tá? Não é nada disso. É uma casa de um vampiro humilde. Por que não? Vampiros podem ser humildes. Vou colocar isso aqui. E esse lustre aqui também. Show. Até porque essa casa só vai ter um quarto, tá? Uma tiny house bem pequena mesmo. Enfim. Ou não. Aí ia ter outro quarto aqui, né? Então eu tô falando besteira. Dois quartos que tem. E um banheiro. Então, vamos botar uma luzinha aqui. Deixa eu caçar. Essa? Não. Que dia dos vampiros. Ah, do próprio pacote dos vampiros. Onde estás? Aqui, Brasil. Tá tudo aqui. Show. Vamos descer pra baixo. Vamos colocar essa parede de pedra. Ou não? Não, né? Tem pra pé de parede dos próprios vampiros, Rafael. Dos próprios vampiros tem pra pé de parede. Por falar em vampiro e coisa mística, assim, vocês viram, né? Que saiu o lançamento aí da nova pacote de... Da nova coleção de objetos. Que é sobre fantasma, né? Então, o que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Eu achei interessante, assim. Eu continuo achando que é um tema meio desperdiçado, assim. Pra um pacote de jogo, né? Pacote de jogo, não. Pra uma coleção de objetos. Mas, é isso. Vamos ter que esperar pra ver o que vai sair disso. Espero que... Os objetos eu gostei. Achei que ficaram bem bonitos, assim. Uma temática que eu gosto. E é isso. Gostei dos objetos. Vamos esperar a jogabilidade. Pra ver se vai ser bacana. Se vai dar pra gente jogar aí um tempo, né? De jogo, assim. Mas, de resto, eu achei que ficou bem interessante. Os objetos. A proposta da Tauza. A Ocilda vai estar no jogo de novo, né? Então, esperamos aí os próximos capítulos. Pra ver o que vai estar acontecendo. Vamos aqui pro banheiro. Também é uma coisinha rápida. Só porque esse banheiro é pequeno e não tem tanta coisa assim pra se fazer. Então, vamos aqui. Vou botar essa parte de parede aqui, que também é meio preta, assim. Botar um piso. Também do pacote dos vampiros, tá? Vou dar bastante coisa dos vampiros. Deixa eu ver. Inclusive, o pacote de jogo dos vampiros não é um pacote ruim, né? É um pacote até bom. É um pacote até legal. Veja que muita gente gosta desse pacote. Eu também gosto dele, apesar de não ter jogado muito, assim, com vampiros e tal. Mas acho que é um pacote de jogo que acrescenta pro jogo. Que acrescenta os vampiros, né? E tal. Eles tem uma mecânica legal. Diferente, né? Dos feiticeiros. Que eu acho que não é tão legal assim. Prefiro muito mais os vampiros. Então, acho que eles acertaram nesse pacote. Deixa eu ver. Gente, o sim entra por aqui, né? Então, o vaso vai ficar aqui. Porque eu não tô achando outro lugar pra colocar aí. E esse espelho vai ser aqui. Pra não interferir, né? Vai que dê algum problema. Então, não queremos nada disso. Papel higiênico. Porque os vampiros são pessoas higiênicas, né? Tá. O banheiro finalizado. Não tem janela no banheiro? Seria necessário a janela no banheiro, gente? Tem uma janela bem pequena, né? Que combine assim. Ah, acho que essa aqui combina, vai. Bonitinho. Gostei. Tá. Aqui na cozinha. Vamos fazer a cozinha. Também vou colocar um piso. Na verdade, na cozinha. Tava pensando em colocar esse piso de pedra aqui do Batu, tá? Pra ficar uma coisa bem masmorra. Então. Não sei se eu ponho esse encado assim. Acho que eu vou pôr pra dar espaço aqui. E aqui também pra cozinha. Então. A caixa dos vampiros também tem bancada de cozinha. Olha só. Não é mesmo? Também tem bancada de cozinha. Que é a bancada que eu vou usar aqui. Vou usar essas bancadinhas aqui de cozinha dos vampiros. Tem uma cor super bonita, inclusive. Eu gosto bastante. Ah, vou colocar esse fogão. Vou colocar a geladeira aqui também. A cozinha tá até grande, né? Então é isso. Vampiros não comem mais. Tem a cozinha grandinha aqui. Vou colocar também armários de cima. Só que milagre. Milagre, né? No Dacinus 4 tem pacote de ter armários de cima. Aqueles. Ai, gente. Mas é isso. Os últimos não tão vindo, né? Para o armário de cima, assim. A diversão da neve não veio. O Ilhas Tropicális também não tem, assim como esses, né? Então a gente fica meio bolado com isso. Ainda mais eu que gosto de objetos de cozinha, poxa. Deixa eu colocar uma lixeira aqui dentro. Fica uma lixeira assim. Essa lixeira aqui que eu tô usando bastante, tá? Porque eu gosto dela. Será moderna. Mas é isso. Vou botar essa aqui mesmo. Sucesso. Vou colocar uma pia. Não vou aumentar mais a cozinha. Mais do que já tá aumentada. Mais do tamanho que ela já tem agora, né? Deixar ela no tamanho menor mesmo. Colocar uma torreira mais clássica. Clássica. Torreira clássica. É. Acho que essa aqui é uma torreira mais clássica. Deixa eu botar essa cor aqui. Eu gosto dela. Que interessante. Vou pegar uns matos que tem aqui para a gente colocar na parede. Que eu acho que pode combinar. Esse batu aqui, ó. Que tal? Gostei. Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente mudar na parede. Que fique bacana. Ó, esse aqui, ó. Né? Gosto. Acho bonitinho, né? Um mais escuro, um vermelho. Gostei. Aqui nesse cantinho, eu podia colocar uma mesinha. Então, acho que eu vou fazer isso. Porque aqui fora não vai ter espaço para mesa, gente. Só vai dar para mim fazer uma salinha, eu acho. Ai, vocês estão ouvindo o maior barulhão, né? Aqui fora. É isso. É sobre isso, tá? Esse barulho aqui fora. Que cara que faz vigilância, assim, sabe? Então, é isso. Deixa eu ver uma mesma cadeira bem vampírica. Será? Ah, por que não, né? Gostei assim, gostei, gostei, hein? Queria botar uma luzinha aqui em cima. But. Eu acho que não vai estar tendo. Tá, então vou botar uma luzinha, assim, pequena mesmo. Para, né? Ficar bonitinho. Ah, essa aqui, ó. Porque a coisa mais marmótica é ótima. É, mais morfizada do que essa. Queria falar masmorra, mas enfim. Aqui. Vou colocar nesse cantinho. Não, tá. Vamos focar na sala. Agora que eu queria botar uma salinha, gente. Aqui. Ai, ficou perfeito esse campo. Porque eu vou botar uma estátua. Isto mesmo, uma estátua. Cadê a estátua daquela mulher? Será que eu vou botar a mulher do anjo? Ou do demônio? Hum, gostei dessa. Vou colocar essa aqui, então. Ah, vou botar uma luz aqui direta em cima, assim. Vamos entrar aqui, ó. Achei legal, né? E aqui também dá para ver e tudo mais. Vou colocar a voltada para casa. Para a gente poder ter mais interação e ficar... E ficar vendo aqui com mais detalhes, tá? Beleza. Agora aqui a gente tem que fazer uma sala nesse espacinho. Então vai ser uma coisa levemente complicada. Deixa eu achar um tapete dos vampiros. Aqui tem. Aqui eu acho até bonito as estampas que ele tem. Achei super bonitinho. Só preciso achá-lo. Onde está o tapete? Aqui. Achei. Nuita luta, achei. Ah, tá bom. Aqui é um tapete. Eu queria colocar um tapete maior. Só que vai ficar, né? Prendendo aqui nos... Nos negócios. Peraí, deixa eu ver. Ah, vai. A não ser que eu trouxesse bem para cá, né? Ah, gente. Vou botar assim, tá? Espero que vocês não se incomodem. Deixa eu colocar uma outra cor. Ah, eu gosto desse. Acho bonito, né? Tendências. Vou botar uma lareira ao invés de colocar uma TV. Porque é assim. Vampiros. Não sei se eu utilizo muito de tecnologias aqui do The Sims, tá? Não de TV, pelo menos. Então vou colocar essa lareira aqui. Aqui do lado eu posso botar umas plantas. Acho que vai ficar legal. Então deixa eu caçar aqui no plantinho que tem a vibes. Meio seca. É essa, né? Acho que essa tem a vibes, sim. Vou colocar mais uma luzinha dessa aqui em cima. Tá? Inclusive, gente, se vocês quiserem baixar essa casa, aí quando o pacote sair, ó. Vocês podem baixar, tá? Pra poderem fazer um negócio de imagem de vocês. Então, acho que isso também dá certo. É só vocês trocarem os objetos que forem vir, né? Os novos. Que eu acho que pode ficar legal. Se couber os objetos também, né? Não sei como é que vai funcionar aí. Mas espero que caiba. Vamos colocar um sofá agora, gente. É a hora da verdade. Se vai caber um sofá ou não. Vou botar um sofá desse aqui. Que eu acho que é bem... A cara, assim, dos vampiros, né? Será que eu botei esse verde? Acho que vou botar pra dar uma cor, né? Acho que fica bonitinho. Vou colocar uma cadeira também do pacote dos vampiros. Afastar esse sofá um pouco pra trás. Pra caber tudo direitinho aqui. Essa cadeira... Eu não tô com a intenção de deixar ela verde. Acho que eu vou deixar ela assim, dessa cor. Show. Agora... Ah, não. Posso botar pra cá. Porque aí a estátua vai ficar tampada, né? Será que assim consegue usar o banheiro, gente? Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, só. Então, vamos botar aqui... O sofá. Ah, e se bem que esse sofá... Eu também vou botar essa cor aqui. Tá? Gostei dessa cor. Vou colocar essa cor. Isso aqui eu posso botar aqui, gente. Ah, é perfeito. Também. Inclusive, eu poderia colocar outro sofá aqui. Tem um outro sofá, gente. Que é o tamanho dos vampiros. Que ele dá pra colocar ali, eu acho. Aqui, ó. Hum... Real. Dá super pra colocar. Então, é isso. Coloquei o sofá. Coloquei a minha lareira. Será que bota uma mesinha de centro? Casa que eu acho difícil. Uma mesa de centro. Fica... Fica super funcional aqui. Mas vamos estar testando isso aí também. Tá. Show. Vou colocar agora na parede quadros. Quadros e mais quadros. Ai, eu podia botar uma rachadura aqui, né? Pra ficar com uma vibe mais... Interessante. Gostei. Pelo menos aqui na escada a gente põe uma rachadurazinha assim. Deixa eu procurar os quadros dos vampiros. Também tem uns quadrinhos aqui bem legais. Pra gente colocar na casa. Inclusive, esses quadros eu dei no último vídeo do canal. Que foi o vídeo da casa gótica, né? Então, teremos duas casas meio góticas aí aqui no canal. Então, consumam esse conteúdo, tá? Consumam, consumam. Deixa eu ver aqui. Aqui eu podia botar um quadrão, né? Desses que tem esse polvo assim e tal. Acho que fica bem bacana. Dá uma coisa mórbida assim também, né? Deixa eu ver aqui. Ó, gostei. Vou botar aqui assim. Como tem uma mesinha aqui e os vampiros não comem. Então, eles não precisam de tanta mesa assim. Eu vou colocar um aparadorzinho nessa parte aqui. Vou botar esse, que é um pouco mais sombrio também. Preto, né? Ou não? Ou esse? Isso aqui já é um bem clássico, né? Vamos estar colocando também. Deixa eu ver. Queria colocar uns objetos aqui. Não queria colocar... Ai, pode ser isso. Voz em preto. O que mais? Deixa eu ver. Uns livrinhos, né? Não, isso aqui não. Isso aqui, gente. Tem cara de ser uma coisa... Ah, já sei. Já sei, já sei, já sei. Tem um lugar aqui... Eu acho que é aqui. Que tem umas coisas bem macabras, né? Que dá pra gente colocar. Tem isso. Que eu acho bem macabro. Tem... Deixa eu ver o que mais. Isso. Que é do próprio picote dos vampiros. Então, tá tudo. Tá? Essa parte de baixo a gente terminou. Conseguimos colocar tudo que tinha pra colocar aqui. E agora vamos pro segundo andar. Que tem os quartos. E é isso. Tá? Tem os quartos. Deixa eu pegar esse papel de parede aqui. E colocar aqui. Aqui dos quartos vai ser diferente. Deixa eu botar um roxo aqui. Nesse quarto aqui. Que pode estar sendo um escritório também. Vou colocar esse preto. Gosto. Gostei, gostei, gostei. Aqui embaixo a gente copia essa porta. Não é isso? Daí a gente coloca a portinha aqui. Esse aqui é o quarto principal. Então a gente tem que dar um destaquezinho. Pra camona que fica aqui, né? Deixa eu colocar aqui também. Cama dos vampiros. Cadê a caminha? Essa aqui. Cama roxa. Vamos fazer um quarto roxo? Já que a casa é toda assim, meio vermelha, né? Acho que quarto pode ficar roxo. Uma coisa que eu esqueci de falar. É que eu tinha usado 50 mil. Um orçamento de 50 mil pra essa casa. E eu não lembrei disso. E agora a gente passou... Tá quase chegando no final do orçamento, gente. Que loucura. Mas aí se a gente passar o dinheiro, a gente... Né? A gente não precisa se prender o dinheiro. Porque eu quero fazer uma casa bonita. Então eu vou botar mais luzes aqui. Pegar um Ctrl C desse tapete aqui. Colocar aqui em cima. Pra ficar bem bonitão. Esse tapete aqui eu vou mudar a cor. Colocar esse preto aqui. Gosto. Tá. Aqui o SIM, ele precisa de um computador, né? Mas eu vou colocar outra lareira. Porque eu não me aguento. Eu sou desses. Que usa lareira, lareira, lareira. Tá. A porta pode ficar aqui. Aqui nesse canto eu vou colocar um armário. Também é uma coisa bem macabra esse armário dos vampiros, ó. Macabrinho, macabrinho. E a gente chegou no orçamento limite. Da nossa construção. Que não é uma coisa muito legal. Então. Vamos acrescentar aqui. Mais 10 mil. Pode ser? Money. 10 mil. Mais 10 mil aqui. Pro nosso orçamento. Pra nossa casa. Então 60 mil aí. Uma casa pra um vampiro. Acho que tá bom, né? Acho que tá legal assim também. Deixa eu ver aqui. Colocar um negócio desse aqui no cantinho. E é isso. Tá. Esse quarto aqui foi isso. Aqui nesse canto a gente pode botar um quarto com computador. Porque o Sim precisa de um computador pra poder investigar as coisas vampíricas e tal. Inclusive eu posso colocar um caixão aqui. Ai, vai ser isso. Vai ser isso. Vai ser isso. Vou botar mais pra cá. Sim. Vou fazer esse quarto. Mais macabro. Daí o computador. Então eu ponho em outro canto. O que eu achar? Colocar umas velas. Bem, né? Bem morduzinho assim. Gente, cristozinho. Deixa eu colocar aqui. Mais umas velas. Tem um negócio que eu quero pôr. Que eu acho que é uma luminária isso. Que é... No caso... Não tô achando, gente. Ah, esse aqui, ó. É isso que eu quero. Bota um negócio desse aqui. Assim. Copiar mais um tapete. Colocar aqui desse lado. Só que esse tapete aqui eu vou mudar a cor. Colocar esse aqui. Acho que combina. Beleza. Então esse aqui vai ser o quarto do vampirão do caixão. Deixa eu colocar uma cortina. Também dos vampiros. Vermelha. Assim. Acho chique. Bonitinho, né? Tá. Show. Aqui a gente tem o quarto. Um outro quarto. Computador. Hum. Deixa eu botar aqui, gente. Computador. Eu já tava vendo que ia ter que ficar aqui esse computador. Porque como eu fiz os dois quartos e o quarto do caixão. O computador vai ter que ficar aqui mesmo. Então... Tá. Vamos ver. Vou botar uma cadeira, uma mesa dessa aqui. Que eu acho que é bem... Botar um computador também não tão muito... Né? Muito topzão assim não. Só pra... Os vampiros poderem aqui... O sim de vocês poder... Usar direitinho. Deixa eu ver aqui. Uma luminária vermelha. Acho que dá tudo um clima. A cadeira pode ser a mesma dessa aqui. Show. Agora isso daqui... Eu vou pegar isso. Acho que só. Não vou sentir falta de mais nada não. E... Acho que é isso, gente. A construção... Ela meio que chegou no final. Tá? Chegou no final. Aqui é isso. É... Deixa eu botar um banquinho aqui fora. Somente. Tá bom? Então é isso. Vamos testar aqui com o sim. Ah, essa varanda ficou sem uso. Ó... Hum... Não gostei. Não gostei que essa varanda não tá sendo utilizada, gente. Não. Aí eu vou ter que tirar. Deixa eu botar essa aqui. Será que o sim consegue vir pra cá? Ah, mas vai ferrar tudo. Vocês terem transporte, tá? Os vampiros são poderosos. Eles podem fazer o que eles quiserem. Então vamos fazer o... O... Tourzinho aqui. Pela construção da Tiny House de Vampiros. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso sim azul. Que ele tá com a roupa meio de vampiro. Assim. Então vamos ver se ele consegue entrar aqui na casa. Pra gente fazer o teste da entrada. Acelera, meu filho. Isso. Dá uma acelerada. Muito bem. Vamos entrar aqui dentro. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Entrou, ó. Tem a estátua. Tem o sofazinho. Vamos sair dele da lareira. Sabendo que tá bem quente, né, gente? Assim pode morrer. Enfim. Daí ele vai sair aqui. Consegue ligar a lareira. Consegue dar a volta. Consegue chegar na cozinha, obviamente. Consegue entrar... Acessar o computador. Consegue vir no banheiro? Consegue. Tá tudo funcional. Vamos subir aqui pra cima. Pro quarto. Já vamos tá ligando a lareira. Porque depois eu vou ter que fazer as imagens. Então já quero tudo bonitinho. Vamos dar uma acelerada, meu filho. Aí. Acelerou. Chegou. Vamos ver se ele consegue aqui. Subiu. Isso mesmo. Vamos aqui pro quarto. Será que ele consegue entrar dentro do caixão? Dormir. Vamos ver. Ah, não consegue, gente. Sinta no caixão, ó. Triste. Vamos tá afastando o caixão pra cá, então, ó. Bora ver se ele consegue. Não consegue. Como assim? Tá. Isso aqui depois a gente arruma. Tá. Eu vou arrumar em off pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa construção. Não esqueça do like. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.